Frank Sheeran. Falei direito? É, é, falou sim. A empresa só pode demitir o motorista por motivos específicos. Você chegava atrasado? Não. Alguma violação de rótulo? Não. Você bebe no trabalho? Não. Já agrediu alguém? No trabalho? É. Não. Oi, tudo bem? Então, eu assisti O Irlandês e vou falar pra você, tá bom? Muito bom, muito bom, mas três horas, três horas de filme. Três horas muito boas, mas três horas muito cansativas também. Já corri maratona e cansei menos, entendeu? E pior que assim, o filme é muito bom. Assim, se você gosta de comédia e filme de herói, você vai ter que abrir um pouco mais a cabeça, tá bom? Eu tive que fazer isso. Infelizmente, o Thanos não aparece nesse filme, entendeu? Mas assim, se você gosta de filme de máfia, você provavelmente vai adorar esse filme, entendeu? É perfeito pra você. As atuações são muito boas. Assim, eu vi dublado, não legendado, né? Até porque assim, se for pra eu passar três horas e meia lendo, eu vejo um livro. Mas eu me surpreendi, porque assim, era um filme que não era pra eu gostar. E eu gostei muito. Hoje eu vou falar pra você, né? Se você queira ver aí, né? Você pode me ajudar a deixar um gostei nesse vídeo. Mas eu não queria piadinha, então vai ver o filme, querido. Vai lá. Vai lá ver três horas e meia, vai. O filme começa numa clínica de idosos e aparece o Frank, né? Que é o nosso protagonista, que é o Irlandês em si. Na hora que eu vi isso, eu falei, ah, que legal, né? Vamos lá, então, né? Vamos lá ver o velho calvo falar. E o filme é como se fosse ele, já velho, nessa idade, contando toda a história de vida dele. Aí a gente entende porque tem três horas e meia o filme, né? Velho adora falar. E aí ele começa falando sobre quando ele era um cara normal. Ele era só entregador de carne, tinha ali uns 30 anos, né? Já tinha acabado de lutar na Segunda Guerra Mundial. Lutou na Segunda Guerra Mundial. Eles ganharam, o que ele fez? Ele virou entregador de carne. Não faz sentido, tá bom? É tipo os caras que passam dois anos no exército, sai e começa a trabalhar no iFood. Por quê? Não tinha outra coisa pra fazer? Mas um dia o Frank conhece um agiota chamado Navalha. Daí ele entra nesse mundo do crime, né? Ele parava quando ele ia entregar carne nesse agiota e deixava lá uns pedaços de carne pra ele. Sim, tá bom? O cara cometia crime pra comer picanha. Era assim que funcionava. E hoje em dia existe vegano, né? Como que pode? Mas um dia ele foi entregar carne, quando ele chegou no açougue, não tinha peça nenhuma de carne no caminhão. E aí ele foi demitido, né? Rua! É uma época que tinha justiça ainda, né? Porque esses dias eu pedi uma pizza de 100 reais e não chegou na minha casa até hoje. Não sei o que o cara do iFood fez, né? Vai ver se perdeu, né? Não sei o que aconteceu, mas provavelmente naquela noite a família do entregador teve uma janta muito boa, entendeu? Uma meia calabresa com frango e catupiry. E daí o Frank vai atrás de um advogado e encontra com o Bill Bufalino. E com o primo dele, que é o Russell Bufalino. É um velhinho fofo, é um velhinho legal. Parece aquele velhinho de up, sabe? Tá certo, Frank, tem que consertar aquilo. Só que basicamente, ele é o dono da máfia. Tipo isso, entendeu? Pra parecer um velhinho tão fofinho, entendeu? Tão legal, tão querido. Mas enfim, ele é fofinho de qualquer jeito, tá bom? Distribui pirulito de frango e bala de fuzil. Parece ser a vida. E ele começa a gostar do Frank e vira muito amigo do Frank. Aí o Frank pra esse mundo, começa a cuidar dele, coloca ele pra trabalhar no agiota. É o trabalho dos sonhos, né? Trabalhar pra um agiota. Por que que eu ia querer uma carteira assinada? E o Frank, com a ajuda do Russell, começa a trabalhar pra um cara chamado Jimmy Hoffa. O sindicalista era extremamente famoso, esse cara existiu na vida real, tá? É uma história baseada em fatos reais. A única mentira nessa história foi quando, é... Minha ex disse que me amava. Basicamente, o Jimmy Hoffa, ele tinha certo envolvimento com a máfia, mas não era um criminoso em si. Ele era dono do sindicato dos caminhoneiros, que é basicamente quem cuida dos caminhoneiros e tal, né? Também não sei por que caminhão é tão importante assim, tá bom? Que caminhão é esse? Optimus Prime? Jimmy Hoffa virou, tipo, o melhor amigo do Frank. Até porque, né? O Frank, com a esposa dele, tinha quatro filhas e tal. E o Jimmy Hoffa e a esposa ficaram tristes, porque as filhas dele estavam tudo crescidas, já estavam adultos. E por causa disso, o Jimmy e a esposa dele se aproximaram das filhas do Frank. É um papinho meio estranho, né? Mas não vou falar nada. Vou deixar quieto, entendeu? Não é porque eu não tive amor paterno que os outros não podem ter também. Inclusive, sobre as filhas do Frank, né? Elas não se importavam muito com ele, até porque ele era muito fechado e tal. O nome disso é frescura, né? Não basta ter pai. É carinho dele ainda. Assim também, era anos 60, 70, entendeu? Não era comum o pai dar amor pra filho. O pai não se importava com os filhos nessa época, entendeu? O pai começou a se importar com os filhos depois de 2010. Não surgiu o Facebook ali, não dava mais pra ir embora, né? Também porque teve uma vez que o Frank, assim, ele perdeu a cabeça na frente das filhas dele. O cara empurrou uma filha dele, daí ela contou pro pai dela, pro Frank. O Frank foi no lugar que esse cara trabalhava, descontou o cara e quebrou a mão dele. Isso na frente da filha dele, né? Dá pra entender porque elas não se abriam tanto assim pra ele. Mas tem um meio específico, né? Que é a Peggy, que não gosta nem um pouco do pai, nem do Russell, nem de nenhum dos outros amigos do pai. Mas ela adorava o Jimmy Hoffa, porque os outros amigos do pai dela, ela sabia que era bandido e tal. Mas o Jimmy Hoffa não, porque o cara aparecia na TV, era o cara que se importava com os caminhoneiros. Era tipo um herói, entendeu? É por isso que o pai vai embora também, né? O pai fica e a mina prefere o amigo. Olha isso. Parece até minha ex de novo, né? Prefere o amigo. Eu vou parar esse vídeo. O problema do Jimmy Hoffa é que ele era muito esquentado. Qualquer pessoa falava qualquer coisa pra ele, ele já ficava puto, queria brigar, xingava, gritava, queria prejudicar. É tipo um político comum, né? E por causa disso, o Jimmy acabou preso durante 5 anos. Ele perde a empresa, perde o sindicato, mas mesmo assim ele continua com dinheiro, né? Como eu disse, um político normal hoje em dia. E quando ele sai da cadeia, ele vê que tem outro cara no poder do sindicato. E daí ele tenta com todas as forças, voltar a estar no poder. Voltar a ser presidente do sindicato. Só que isso daí começa a dar problema com a máfia. Até porque, né? Louco, dá problema em todo lugar. E por causa de tudo isso, o Frank teve que virar babado, cara. É isso. Só faltou ter que botar a fralda e dar cocaína no narizinho dele. Coisa mais fofa, né? Quem que é o cocaína do favorito do papai? Não, o Frank cuidava do Jimmy Hoffa, mas não cuidava das filhas também, né? Aí é complicado. O problema é que se o Jimmy continuasse agindo desse jeito, ia dar muito problema com a máfia. Então o Russell fala pro Frank, ele tem que falar com o Jimmy Hoffa, entendeu? Tem que dar um jeito nisso, tentar acalmar o Jimmy. O problema é que é difícil você tentar colocar alguém no lugar dele quando essa pessoa cheira cocaína e pode te dar um tiro. Mas o Frank tinha uma chance porque o Frank era o melhor amigo, era quase da mesma família do cara. Mas mesmo assim não interessava, porque o Jimmy Hoffa continuava comprando briga, continuava provocando o Tony Pro, né? Que é outro mafioso, assim, com todo personagem desse filme. E o Russell foi dizer pro Frank que ele tem que dar um jeito, que esse é o último aviso. Ele também aproveita e dá um anel pro Frank. Assim, eu sei que os caras são bandidos, são mafiosos, são homens de verdade, mas como que os caras conseguiam ficar sérios assim, entendeu? Como que os caras não davam risada, literalmente falando, olha só, agora eu vou te dar o meu anel. Esse anel só é usado por três pessoas, o Russell, um outro mafioso e agora o Frank. Que fofinho, né? Parece o Clube do Livre. Você tirar o dinheiro e os assassinatos é quase a mesma coisa. Inclusive, esse é o anel que aparece na capa do filme em alguns lugares, tá? Assim, eu esperava que tivesse mais importância, mas ninguém se importa tanto assim com esse anel. E o Russell fala pro Frank que ele tem que falar com o Jimmy. E daí o Frank vai falar com o Jimmy e o Jimmy não tá nem aí, entendeu? O Frank fala, olha, esse é o último aviso. O último aviso dos 42 que já deram pra esse cara, entendeu? Assim, pensa num cara persistente. Eu já teria parado na metade do primeiro aviso, entendeu? Máfia vem falar comigo, então, Aloxão, você fez tal coisa? Fiz, fiz, você tá certo, eu vou parar, tá bom? Vou me aposentar, ok? Tchau! E o Frank fala com o Jimmy e o Jimmy não tá nem aí, tá bom? Só pra deixar claro aqui, tá? Isso daí, do início da história, já passou 20 anos, ok? As filhas do Frank já estão adultas. Então, assim, o cara passou 20 anos tentando retomar o poder do sindicato. 20 anos, né, ignorando os avisos da máfia. Esse cara é louco mesmo. Dias depois do Frank ter dado esse último aviso, o Russell fala que ele quer ir no casamento da sobrinha dele. Porque ele não quer ir de avião, então eles têm que ir de carro. Eu não sei por que ele não quer ir de avião. Se bem, né, na idade que o velho tá, né, não é bom ficar muito perto de Deus. E daí eles vão de carro, né? Vai o Russell, o Frank e as esposas deles. Enquanto isso, o Jimmy Hoffa marcou uma reunião com o Tony Pro, com o primo do Tony Pro. Foi chamar o Frank pra ir junto, né? Porque, obviamente, quem tem cu tem medo. Tá deixando claro, tá, que o Tony Pro e o Jimmy Hoffa já se iram na mão algumas vezes. Mas dessa vez, né, o Jimmy decidiu chamar o irmão mais velho dele. Só que o Russell, de noite, fala pro Frank que não vai ser bem assim que as coisas vão acontecer, ok? Na verdade, quem vai matar o Jimmy vai ser o Frank. Porque como ele era o melhor amigo, o Jimmy não ia desconfiar e seria mais fácil fazer essa armadilha dar certo. Isso, né, o cara mata o melhor amigo. Que legal, né? Nessa época não tinha racionais pra cantar. A confiança é uma mulher ingraça. Te beija e te abraça. Te rouba e te mata. E o Frank fica dividido, porque o Russell é o melhor amigo dele, mas é o mentor dele. Mas o Jimmy também é o melhor amigo. Só que o Jimmy teve vários avisos que era pra ele parar. Como ele não escutou, né, fazer o que, né, gente? Vai pra cova. E o Frank pega um avião, vai na casa que eles estão arrumando as coisas, né? Porque lá que vai acontecer a facada nas costas. Inclusive, né, podia ser literalmente uma facada nas costas, né? Ia ser mais filosófico e tal. Mas fazer o que, né? Se um revólver funciona melhor. Então o Frank vai atrás do Jimmy pra falar pra ele que mudou o lugar da reunião, né? Mudou o lugar da reunião. E o Jimmy acha um pouco estranho, mas confia até. Porque, né, o Frank é o melhor amigo dele, né? Se acontecer alguma coisa, obviamente o Frank vai proteger ele. É, é isso que vai acontecer, sim, com certeza. Confia! Então o Frank leva o Jimmy pra dentro de casa. O Jimmy percebe que tem uma coisa errada. Dando uma intenção de tentar proteger o Frank. Já que o Frank é o melhor amigo dele. E daí o Frank vai lá e faz o quê? O cara era o melhor amigo de dedinho. E daí vai o Frank e faz isso, entendeu? Como pode? Ele some com o corpo do Jimmy Hoffa, né? O que significa que ele vai pro forno. Esse ano é uma lasanha de bolonhizo. Tirando o Frank e esses outros caras, ninguém sabe o que aconteceu com o Jimmy Hoffa. Inclusive, na vida real é assim também, tá? Ninguém sabe como o Jimmy Hoffa morreu. E como ele era muito famoso, começa a sair na TV, sair nas notícias e tal. E o Frank chega em casa e o que é que tá passando na TV? O que é que as filhas dele e a mulher dele tão assistindo? Exatamente. Um documentário, uma matéria sobre a morte do Jimmy Hoffa. É isso, o cara mata o melhor amigo, chega em casa e tem que aguentar, né? Fazer o quê? Atraidor, toda punição é pouco. E daí o Frank, né? Mais gelado que uma Coca-Cola, faz o quê? Senta no sofá e assiste a notícia com a família, né? E a Peg, que é a filha que amava o Jimmy Hoffa, vê que tem alguma coisa errada com o Frank. E começa a gritar com ele. Começa a perguntar o que ele fez. E o Frank não faz nada, né? Não sei, senta, quem se importa com mulher gritando? Mas aí o Frank só levanta e sai da sala, né? Porque assim, o cara mata o melhor amigo, mas não bate nos filhos dele, né? O cara é um assassino, mas não é um monstro, né? Calma lá. E aí vem uma cena que é uma cena incrível, entendeu? Que é o Frank, ele liga pra esposa do Jimmy Hoffa. Tá confusa, tá com medo, não sabe o que aconteceu. E fala, não, tá tudo bem, entendeu? Vai ver, vai ver ele só sumiu. Vai ver ele aparece daqui a pouco. Ele tá tirando umas férias. O cara parece um iceberg, mano. Tô frio que o cara é. O cara parece uma geladeira consul três portas. Inacreditável. No final, ninguém descobriu o que aconteceu com o Jimmy Hoffa, né? Mas mesmo assim, todo mundo foi preso, tá? Todo mundo. Frank, Russell, os outros mafiosos também. Inclusive, o mafioso que teve câncer de próstata. É isso. A punição pra bandido é pouco, né, menor? Depois de anos, todos os amigos do Frank morreram e só sobrou o Frank. Ele sai da cadeia e fica completamente sozinho. Porque todos os amigos dele morreram, a esposa dele morreu, as filhas não tão nem aí pra ele. E o Frank nunca falou o que ele fez. Ele nunca assumiu isso, nunca admitiu pra ninguém, pra ninguém mesmo. Nunca falou sobre isso, é como se ele não sentisse que isso aconteceu. Então, o filme acaba onde ele começa, naquela clínica. O Frank lá contando a história dele pra gente. O Frank, ele mostra uma foto que tá a filha dele com o Jimmy Hoffa. E a enfermeira não faz nem a mínima ideia de quem é o Jimmy Hoffa. Frank percebe que tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que fez ele se afastar da família dele. Foi aquele império, o famoso Jimmy Hoffa, a máfia, tudo isso. Ninguém nem lembra mais o que aconteceu. Como se ele tivesse gastado toda a vida dele pra nada. Ou pensa no final triste. É um filme assim, é um filme triste. É um filme complicado. Eu, sinceramente, tava esperando uma coisa grandiosa no final pra ser recompensado. Eu jurei, tinha um momento do filme que eu tava tipo, por favor, se mata. Só pra acontecer uma coisa grande, por favor. Sim, o filme ele é feito pra isso. Pra mostrar que, tipo, não tem um final grandioso. Não tem. Ele vai ficar sozinho e acabou. Buscando um perdão ou qualquer coisa do tipo. Tanto que no final ele tá conversando com o padre. Ele não fala que se arrependeu de nada. Mas na hora que o padre vai sair do quarto dele, ele pede pro padre deixar a porta um pouco aberta. Igual o Jimmy Hoffa deixava, que a gente viu no meio do filme e isso acontece. E é um jeito de mostrar que ele ainda se importa com o Jimmy Hoffa. Que ele ainda lembra de tudo aquilo que aconteceu. Não foi muito tempo, né? Alzheimer vai pegar. Mas tudo certo. Enfim, é um filme muito bom. Acho que devia ter menos de 3 horas e meia. Acho que devia, mas... Ok, né? Em tudo que é bom, dura pouco. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Caso queira ver o filme que tem na Netflix, né? Caso você queira assistir outros vídeos, tá aqui na tela. É isso. Espero que você aproveite. Tchau! 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 Tchau!